Salve ações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, estamos de volta com mais uma demo deliciosa de Resident Evil Village, dessa vez com a demo do castelo, sim galera, na semana passada a gente jogou a demo lá da vila, que foi muito legal, cara, gostei pra caramba e chegou a hora da gente ver o que que se passa nesse castelo demoníaco aqui nesta nova demo de Village. Lembrando que na semana que vem nós teremos uma demo de uma hora pra poder jogar nestes dois ambientes, seja o castelo, seja a vila, você pode escolher ali, 30 minutos em cada um, jogar uma hora em apenas um deles e tudo mais. Mas antes de continuar, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e sem mais delongas, vamos lá, que eu já tô ansioso pra poder começar, já liberar até o Intensa aqui, mas eu vou no padrão porque eu sou um cara muito corajoso nesse ponto aqui não, ainda mais quando joga a primeira experiência, né? Castelo Dimitrescu. A filha de Ethan pode estar no castelo. Ele entrou na colossal fortaleza na esperança de encontrá-la, mas o que descobriu lá foi uma recepção das mais tenebrosas. Quero até ver. Vamos ver. Vixe Maria, já começou assim já? Sério? Procure a Rose no castelo, tá? Peraí. Examinar. Tem nada dentro não, né? Ou pra poder apertar? Não, tem não. Tá. Tá meio escuro, mano. Vamos lá, Ethan. Cara, chocação à porta, porque... Ah, beleza. É, tinha alguém sentado aqui. Meu Deus do céu. Tá trancado pelo outro lado. Donzelas da colheita. Vou me vasculhando aqui, cara. Tranca de... Tem o que? De arrombar? O que falou ali? Fácil de arrombar. E eu não tenho nenhum item pra poder fazer isso não, mano. Ah, vamos ver o que tem aqui. Ahá! Encontramos uma saída. Vamos lá, vamos lá. Tá saindo o item e os ratinhos aqui, mano. Será que eu devo topar com a Lady Dimitrescu aqui mesmo, mano? Vai ser da hora, hein? Peraí, eu tenho... Deixa eu deixar a arma aqui já no esquema. Fragmento enferrujado. Não posso usar pra criar nada por enquanto. Eu devo enfrentar aqueles bicho bizarro que a gente viu num dos trailers de gameplay, né, mano? Eu espero, né? Olha... Tá. Ok. Dá pra passar pela beirada, né? Ah, não me assusta não, Jogo. Por favor, não me assusta não. Tá, pra poder correr aqui. Esse corredor no castelo. Ver mapa. Ó, tem um quarto. Tem uma gaso ali no fundo. Parece. E aqui não deve abrir não, né? Tá branco, deixa eu ver. Não, abre sim. Caralho. Peraí. Mano do céu. Meu controle começou a tremer igual louco aqui, velho. What the fuck? Não, não é momento pra isso não, Jogo. Tá bom, eu acabei de começar a demo. Não é momento pra você fazer eu ficar doido não, hein? Ok. Parece que tem gaso aqui, mano. Opa. Não, não. Não, é porque o tapado voltou mesmo, entendeu? O negócio de precisar de gaso ali não tinha nada a ver, não. É porque o tapado voltou mesmo. Mano. Eu abri essa porta e meu controle começou a tremer igual louco. Eu não quero fazer você, Rose. Exame. Oh, meu Deus. ... Eu tenho que achar alguns itens para poder colocar aqui, velho. Ó. No mínimo é um puzzle isso aqui. Eu consigo os itens. Depois eu tenho que saber a ordem das estátuas. Olha o Mercador, velho! Ah, nos encontramos de novo. Duque, está em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre? E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Uai, eu quero, mano. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Só não posso gastar muito tempo aqui, que é limitado, né? Parada. Munição de espingarda. Opa, dá pra comprar espingarda, mano? O que é essa, rapaz? Tem poder de fogo suficiente? Armeiro. Agora meu serviço de modificação de armas foi expandido. Ah, esse aqui é pra poder vender, né, mano? Primeiro socorro. Uai, não dá pra vender, não? Carteira do Duque. Ah. Sua muerta. Ok. Não quer saber, filho. Eu vou comprar bala de... Eu vou comprar esse negócio aqui. Vou comprar bala. Nossa, mano. É caro essas balas, né? Olha. Tá doido. A inflação tá foda até no Resident Evil, irmão. Cacete. Como é... Quanto é que tá o dólar no Resident Evil? Eu só queria saber isso. Eu não sei nem se eu podia vender aquele negócio, mano. Mas já vendi. Tô nem indo. Tenha um bom dia. Você também. Não, eu não vou ler isso aqui, não, mano. Depois eu leio. Ué. Você não pode usar isso aqui. Peraí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Ah, não. Já tá equipada, né? Já. Beleza. Eu escutei uma gemida ali do cara, velho. Foi impressão minha. Mano, esse castro é enorme, bicho. Cara, é que eu não dá pra poder ficar... Aqui eu vou tentar vasculhar o máximo possível. Mas... Eu não posso demorar demais, não. Eu tô ligado que o... Escuta o barulho e foi daqui. Eu tô ligado que o lugar principal é aquele lá do meio que eu fui, eu acho. Vamos lá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Mais um livro aqui com algumas coisinhas, informações. Será que isso aqui quebra, mano? Eu vou cair lá embaixo? Grana. Não acontece nada. Por que porcaria foi essa, mano? Deu um barulho ali, velho. Bom, aqui não tem nada. Então, acho que eu tenho que voltar lá pra aquele lugar de onde eu tava vindo. Está trancado pelo outro lado. Vamos lá, né? Vamos encarar o que quer que seja que tem aqui em cima agora. Será que eu vou enfrentar uma das bichinhas lá de novo? Daquelas filhas da Dimitrescu? Porque aqui eu tô exatamente no lugar onde eu enfrentei uma delas. Aquela... Naquela primeira demo lá que a gente jogou. Tô exatamente no mesmo lugar, velho. Ah, essa aqui é a... Essa aqui é aquele beco que eu fui agora. Aqui, ó. Eu só destranquei a porta. Show. Vamos abrir aqui. Está trancado pelo outro lado. Aqui já não tem nada, não, né? Acho que é uma demo um pouco diferente. Ah, dá pra poder quebrar esses vasos, mano. Devia ter tentado antes, né? Inclusive. Balitas. Mano, eu devo enfrentar alguém aqui. Não é possível. Eu tô pegando muita bala. Vamos lá. Mano, a ambientação tá bonita, hein? Esse castelo tá da hora, velho. A ambientação dele. Aqui não deve abrir, né? Não, abre sim. Mano, esse olho aqui é de uma das portas. Eu lembrei, cara. Fluido químico pra gente poder combinar as coisas. Peraí, vamos pra cá. Ó, vaso pra gente poder quebrar ali. Aqui, ó. O olho eu usei ali, ó. Peraí. Onde é que tá o olho, mano? Como é que ele tira mesmo? Aqui. Aqui. Peraí, ó. Vamos lá, hein? Show. Cara, mas antes de eu ir ali... Quanto tempo eu tenho? Tem 21 minutos ainda. Vamos lá, galera. Ali tem 21 minutos de demo. Deixa eu ir pro lado de cá. Só pra gente ver o que que tem. Mano, dá pra quebrar tudo nesse castelo, velho. A Dimitriza vai ficar pé da vida comigo, mano. Você tá quebrando meus utensílios que são tudo caro. Meus vasos. Tu tá quebrando meu castelo inteiro, seu cretinho. Você vai pagar por tudo. Vamos lá. Eita. Caralho, irmão. Caralho, entrou dentro... Entrou nele, velho. Ai. Faz tempo que eu não abro um olho. Deixa eu amarrar você. Cortar sua jucunária e... Não, não. Não vai cortar nada meu, não, minha filha. Você tá louca? Ih, morto. Como prefere que eu te leve? A mãe chamou de um círculo, mas eu me chamo de um círculo. Que isso, irmão? Cara, a pressão do gatilho... Quando você tá usando as negócios aqui é muito da hora, velho. O DualSense responde, mano. Ah, não, velho. Não, velho. Bem na hora... Vem cá. Toma. Sim, sim. Nossa senhora, eu tenho que fugir, mano. Sai. Não dá pra matar essa mulher agora, não, velho. Ou dá, né? Você vai ficar limpa, esposa, no salão. Ah, meu Deus do céu. Fudeu. Sai. Sai, filha. Ai. Que medo. Não vai dar pra me segurar mais. Você é muito cretina, você sabia disso? Caralho, irmão. Oh, meu Deus. Não dá. Não dá, velho. Fudeu. É assim mesmo. Ah, meu Deus. Como é que eu quebro isso aqui, velho? Não quebro, né? Ah, pronto. Aqui, ó. Nossa, gastei bala à toa, velho, com essa mulher. Nem precisava ter gastado, mano. Nossa. Tá vendo o que o desespero faz com as pessoas, né? Gastei minhas balas tudo, praticamente, mano. Agora aqui embaixo deve ter bicho. Eu tô ferrado na vida. Não dá pra poder criar munição ainda. Ah, peraí. Deu pra criar sim, burrice. Pelo menos isso, né? Nossa, vou falar com vocês, viu? A ambientação desse jogo tá lindíssima, cara. Gente do céu. Leite de mitresco ali, gente. Vamos ver ela de pertinho, assim. Até aqui, né? Pelo menos. Oi, Lady. Tudo bem, senhora? Foi embora. Nem quis saber de mim, mano. Sacanagem. É, nem quis saber de mim, velho. Sacanagem, irmão. Bom, pelo menos a gente enfrentando uma das filhas dela aqui, a gente pode testar um pouquinho o poder de fogo. Será que aqui tá aberto? Não tá, graças a Deus. Porque senão, eu ia me fazer ir atrás dessa mulher porque eu sou curioso. E vocês sabem o que que acontece com quem é curioso demais nesse tipo de jogo, né? Mais balitas. Esses balas não quebram. Eu quero mover... Deixa eu ver. Eu tô querendo trocar a posição aqui, ó. Itens, criar, itens, chave, tesouro. Eu tava querendo reorganizar o meu negócio, mas tá tudo bem. Eu vou perder tempo com isso agora, não. No jogo final eu faço isso. Isso aqui vai quebrar, quer ver? Trust in light. Confia na luz. Será que tem que queimar isso aqui? Ah, tá. Tem que empurrar esse treco pra poder queimar ali, né? Ou não? Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí, ó. Sabia? Vamos lá. Bom que a gente resolveu rápido, né, galera? Esse puzzlezinho aqui, senão... E agora a gente tá entrando na escuridão. Ah, beleza. O Ethan tem uma lanterninha pra nós. Ah, esse é a prisão, cara. Que a gente foi aquela hora. Temos 14 minutos ainda. A gente pode ir com calma. A gente já gastou bastante tempo, na verdade, enfrentando aqui a mulher, gastando bala com o que não precisava. Pior é não saber até onde essa demo vai, entendeu? Pra gente poder meio que coordenar aqui, assim, a velocidade com que a gente avança. Eita. Eita. Peraí, meu amigo. Eu escutei, hein? Escutei um barulho meio duvidoso aqui, irmão. Essa senhora, credo. As nojeiras do Resident Evil 7 estão de volta nesse aqui ainda. Sai daí! Meu Deus do céu. Só. A gente tá em live aqui, pessoal. A galera acabou de mandar um somzinho aqui, velho. Bem no meio. Vamos lá. Acabei de desligar aqui. Beleza. Depois eu vejo isso aqui. Caralho, mano. Tá muito tenso isso aqui, velho. Tá muito quieto. Peraí. Ai, cacique. Fio da... Que susto, irmão. Esse treco me assustou demais, velho. Mano, tem uns bichos aqui, velho. Tenho certeza que tem. Aqui, ó. Descate. Fio da... Réaligno. Poder. Biveu. DACA. Caraca, irmão Ué Tu não morreu, não? Agora você morreu, né? Caralho, irmão Bicho é forte, hein? Cara, olha o sangue na arma do Ethan, velho Que doideira Fragmento de metal Deixa eu ver se eu consigo combinar mais alguma coisa Por enquanto, não Tá Véi, mas aqueles bichos não são fracos não, viu, velho Vai ser foda, cara Nossa, jogar Resident Evil 7 Como aquecimento pro Village Tá fazendo tão bem Porque eu tô acostumado com os controles, entendeu? E os controles do Resident Evil 7 São muito similares a isso daqui Ah Não Por que que você não ficou quieto? Onde você devia? Nice, mano Bomba de tubo Pô, matei o bicho só na faquinha, rapaz Só na malevolência E era aqui a passagem, ó Que eu tinha Beleza, a bomba já tá aqui, ó Na mão Aonde essas praguinhas tão vindo? Cacete Atrás de mim? Caralho Mano, os bichos tão saindo do chão, velho Vamos experimentar a bomba Deixa eu deixar eles juntarem Nice Colar da Ingrid Colar da Ingrid Guimarães Ih Mas, peraí Ó Colar de os de animais Que serve para espantar o mal Valioso Tá Restos cristalizados De uma criatura De presas afiadas Valioso Isso aqui tudo é pra venda Eu acredito, né? Ó Esses bichos Quando eles não estão Em grande quantidade Dá pra gente poder lidar Com eles Com a faca, mano Sabe? É só saber desviar Dos ataques dele direitinho Que não é uma coisa Muito complicada Daí a gente dá cabo deles Com a faquinha Entendeu? Faltam nove minutos De demo, galera Vamos lá Vamos tentar avançar O mais rápido possível Aqui, meu Deus Eu assustei com essa fraga Praguinha do inferno Toma Aí, ó Ah, ele me agarrou Nossa, mano Ele tá cortando, velho Ah Nossa senhora Maldito Cacete, irmão Vamos lá Cara, tá da hora demais Esse jogo, velho Tô ansiosíssimo Pra versão final Na boa Ó, aqui não tem nada Eu acho que a demo Já tá acabando, cara Eu tô com esse pressentimento Não acredito que a Cassandra Fez essa zona toda Não Não, irmão Não Ô, meu Deus Não tem nada Mais saboroso Caralho Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Será que acabou? Mano Acabou já a demo, velho Que doideira, mano Show, hein Show demais, cara Gostei, gostei Muito legal mesmo Deu poder aproveitar bastante, mano Aqui Sentir combate Sentir tudo Entendeu? Mais um trailer Vamos ver se é alguma coisa De diferente Acredito, deve ser o mesmo Trailer da demo Da semana passada Vamos ver É a mesma É o mesmo trailer É em maio Da hora Cara, os cenários Desse jogo, cara O ambiente, assim Nossa, tá muito bonito Isso é a voz da Mia, cara Sacanagem, a gente não teve a Dimitrescu, né Essa faquinha Tem alguma coisa especial Não, deixa eu ir Chris, o que é o diabo? Por que? Ethan Winters Ethan Winters Mr. Winters Ethan Winters Mr. Winters Ethan Winters Bem-vindo Caraca, mano Tô muito curioso Poder ver esse jogo, galera Meu Deus do céu Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais esse videozinho Com a demo agora Do castelo De Resident Evil Village Deixem aqui embaixo Seus comentários Sobre tudo que vocês viram aqui Eu gostei pra caramba, mano Principalmente da questão do combate A gente pode sentir No DualSense, cara A pressão Do gatilho Tanto da pistola Quanto da escopeta também Que é um pouco mais pesado Sabe? O próprio controle Ele treme em alguns momentos Igual com aquelas moscas Lá dos inimigos Que estavam aparecendo Ele dá uma tremidinha também Então é muito legal A interatividade vai ser Muito da hora Jogando no Playstation 5 E é isso, galera Vamos ficar por aqui, então Um beijo pra todos vocês Até mais E fomos, pessoal Tchau